A postura do violão clássico é muito definida em torno do banquinho no pé esquerdo elevado para que se coloque o violão dentro desse quadrado, dentro desse quadrante, onde a gente pode operar com o instrumento sem ter que cair para uma posição assimétrica demais para a direita, para a esquerda, sem ter que girar demais a lombar, sem ter que prejudicar muito a posição do dorso, das costas, da homoplata e tal. Mas ela cria alguns problemas. A postura de manter sempre com o pé esquerdo elevado desequilibra um pouco o nosso apoio da lombar e o apoio dos ossos íxios, que são importantes para que a gente consiga manter a coluna reta em uma postura equilibrada, minimizando o cansaço e o desgaste durante várias horas. Algumas proposições para resolver isso são as proposições de postura que mantém os dois pés assentados no chão. Fernando Soros usava uma mesa para apoiar o violão. Dionísio Aguado inventou um suporte que ele chamava de tripodium, não sei se é bem exatamente essa palavra, mas ele era um suporte que sustentava o violão, era como se fosse uma espécie de estandarte de microfone, que o violão ficava suspenso, você podia regular a inclinação desse instrumento em quase 360 graus, e abraçava esse instrumento e tocava quase que só com o contato dos dedos e das mãos nas cordas do instrumento. Por alguma razão isso não pegou, não sei se não é prático, não sei o que acontece. Mas o fato é que as proposições de suporte que eu conheço, elas criam um problema que eu acho que o Hipólito resolve, pelo menos essa é a impressão que eu tenho nesse momento. É que o suporte de perna esquerda, ele obriga o violão a ficar descentralizado, ao invés de você colocar o violão assim nessa direção, que a gente poderia conseguir facilmente com a postura do banquinho, o violão acaba ficando um pouco nessa direção. E essa ligeira torção do lombar acaba criando um outro problema enquanto resolve o outro. O problema do banquinho na perna esquerda, ele é resolvido, sem dúvida, com apoio na perna esquerda, mas você cria um outro que é o da lombar. Nove esfora acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Nove esfora